Olá galera, o Yuri Camargo aqui e hoje o diário de treino é com o Bruno Delpino. Boa! E aí galera, 5 séries de bananeira, 5 séries do Trisset de apoio, com pegadas diferentes, isometria com a posição do diamante, 5 séries de mergulho, 5 séries de isometria na parada de mão. Vamos dar, Yuri Jair? Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.